O tanque de inox, eu mandei fazer para ele, de inox, né? Fica aqui dentro, né? Porque o tanque dele era dois tanques, era metade para ir e metade para voltar. O câmbio dele é da F1000 4.9 Argentina, é um câmbio de quinta marcha. Foi difícil você achar tudo isso? Eu fui pesquisando, né? Foi devagar, né? Um trabalho lento de 15 anos. O diferencial traseiro é da perua rural, porém coroa e pinhão da F1000, mais longo. O freio a disco traseiro é o freio a disco que a molecada põe no jipe. Usa pinça da Kombi, pastilha da Kombi. Na traseira é o freio a disco duplo da F1000, porém uma F1000 que saiu com pinça de freio da Kombi e pastilha de freio da Kombi. Então, se você trocar, é pastilha de freio, você comprou dois joguinhos da Kombi e correu. Entendeu? A única coisa que eu não perdi tempo ainda foi para fazer um freio de mão. Não fui atrás disso aí ainda. Ainda não. Mas o assoalho é todo de chapa, o tapetinho ali, o banco que eu mandei fazer aqui, esse banco aqui. Tá? Então ele vira. Caiu aqui. Ah, é. Esse aí do meu. Aham. Aproveita já. Então, que eu também sou cate. Entendi. Ah, vai praticando aí os esportes aí, vai fazendo as coisas, tá certo. Então, é assim, ó. O somzinho. Aham. E aonde você vai, a turma fica... Ah, bicho. Não é não? Forração eu fiz quando meu filho casou. Ela casou. Ele tá top demais. Só levei duas pessoas na igreja até hoje. Minhas duas não. É? Foi? Você foi com ele para a igreja? Tem um somzinho simples só para curtir. Sim, é. Não, ele tá perfeito. Cara, ele tá perfeito. Perfeito, perfeito. Você viu, ó. É. Calota do Landau. Uhum. Tá muito bonito. É. É assim, eu fui fazendo. Esse aqui, ó. Se eu não me engano, é um farol do buique. E o vidro é o prato da... Sobremesa que eu peguei em casa. Caraca. Pra poder colocar aqui. Da onde veio essas ideias? Deu certinho o tamanho? Não, eu vou pesquisando, bicho. Minha cabeça não para. É. Minha cabeça não para. Cara, você tem que mexer com isso mesmo, viu? É? Tem que mexer com isso mesmo. A sua criatividade é muito boa e você sabe buscar onde que tá os negócios. É legal. Parabéns aí, viu? Parabéns. É difícil a gente encontrar pessoas assim. Minha cabeça não para. É, não para. Não pode parar. Agora que não pode parar mesmo. Só isso aqui que eu não tive tempo. É. Ele tá engolindo a língua? É. Tem que tá sempre fazendo um ajustezinho, né? Eu não tive tempo de mexer na língua. É. Quer ver? Aqui, ó. Tomadinho USB. Tem também? Para carregar celular, é. Para carregar celular. Entendi. É, porque a pessoa que tá aqui tá com o celular, então tem que botar ali, olha lá. Já tem. Tem que ter, né? Tem que ter. É. Tá melhor do que o meu. Tá melhor do que o meu. Dá para fazer um mufon. É bom? Ele carrega, eu vou parar. É? É. Aí. Bom, tá querendo... Olha lá. É. 1947. Top 12. O único no Brasil também. É? Tá contigo isso aqui? Tá lá em Rio Claro, que é colecionador. É? Você reformou para ele? Não. Eu fiz a documentação. Aham. Levantei, quando eu comecei a pesquisar a mecânica que eu ia colocar, ele me chamou para fazer rolo. Ei, nota mil. Ó, nós vamos começar mais, tá? Você tem mais algum lá guardado? Não, agora eu tenho, assim, mas assim, eu tenho essa fibra do 32, que eu estou vendendo para desocupar espaço. Mas como eu estou com problema de coluna, e eu estava perdendo esse olho, então eu resolvi dar uma limitada. Eu vendi meu comércio, vou voltar a trabalhar para não ficar parado. Mas eu estou com uma Kombi 2014 lá para vender, estou com a estradinha da minha esposa, uma cabine dupla de transporta para vender, o Doge. Eu vou fazer um outro jeito agora, porque agora eu tenho que me adequar à minha condição financeira. Com certeza. Então é isso que eu... Esses são os projetos. Boa sorte. Obrigado, querido. Vamos divulgar esse carro aqui. Tomara que ele fique aqui na região. Um abraço para você.